É no decorrer do ano, deveria ter trazido já no começo do ano, o erro foi da diretoria do Corinthians. O Vitor Pereira, o Vitor Pereira, quando ele vem pra cá, ele consegue colocar uma quarta posição de reparto brasileiro e quase ganha a Copa do Brasil. Quase ganha a Copa do Brasil. Esse é o discurso. Quase? Quase? Meu Deus, o que que significa quase? Vocês estão falando besteira. A que ponto nós chegamos, ó? O negócio é o seguinte. Nação corintiana, a que ponto nós chegamos? Vocês quase ganharam o título da Copa do Brasil. Ó cidadão, escuta, o negócio é o seguinte. Fala, nação. Bom, saudações, o negócio é o Vombora Regi aqui agora, né? Do programa Arena SBT, apresentado pelo Benjamin Bach, né? Então, Vombora Regi. O que que eles falaram sobre a seleção brasileira, né? A seleção goleou a Coreia do Sul por 4x1. E agora só faltam apenas três jogos para o Hexa. E eles tocaram em um ponto importante sobre Flamengo, Corinthians e Vitor Pereira, que eles vão revelar aqui no programa, né? Então, já vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal. E eu quero dar os créditos ao SBT Sport. Vou deixar o link aqui na descrição como créditos. Então, se você quiser saber como eu quero saber também, o que eles vão revelar sobre Flamengo, Corinthians e o Vitor Pereira, fique aqui com a gente e vambora acompanhar aqui. É isso aí. Tamo junto. Deixa o like. Tamo junto. Valeu! Nosso Vitor Pereira, sunga, pá, sol, prai, sol, maracanã, futebol, que lindo, Bebeto. E aí, ô Sheik, a preocupação do... Ele não foi para Portugal ver a sogra ainda. Ele vai quando? A sogra tá aqui, ué? A sogra não tá no Brasil. Boa noite, Benjamin. É lamentável, né? Toda polêmica, toda essa discussão que o Vitor criou em relação à permanência dele ou não no Corinthians, né? Foi criada aí essa possibilidade de não ficar mais no Brasil por conta da família, da sogra, que todo mundo sabe. E... Papelão, né? Papelão, torcedor corintiano, tá muito chateado com ele. Acho que... Por que ele tá rindo? Eu tô rindo porque... É pra chorar, pô. Eu escutei um amigo aqui falando uma situação dele e infelizmente eu não posso falar aqui, mas é... Agora fala, pô. Agora eu falo. Então nós não somos seus amigos. Nós não somos seus amigos. Eu não posso falar isso porque vai contra meus princípios e valores. Mas é... Que princípio e valor que cê tem? Você não mandava batir a boca com todo mundo. Agora eu sou um novo homem, Cia. Eu sou um novo homem. Não, Cia. Mas papelão. Papelão, Vitor Pereira é um papelão e dificilmente vai conseguir fazer um grande trabalho no Flamengo. Eu acho bom isso daí, Benji. Pra torcida do Corinthians criar vergonha na cara e parar de ficar dando moral pra esses caras aí. Aí, ó. Tá preocupado. Torcedor do corintiano é bom pra você também. Porque você também era um outro babou. Legal, torcedor. Esse babou. Esse babou. Com o Vitor Pereira, o trabalho do... Peraí. Eu falei aqui que o trabalho dele foi um fracasso no Brasil. Você tá de brincadeira? Eu falei aqui que o trabalho dele... Como que não foi um fracasso? Um fracasso aonde? Ele veio pro Corinthians pra ganhar título e não ganhou. Desculpa, velho. Quando você vai no clube. Quando você vai no clube, Sheik, primeiro aqueles maluco que tem micose, tá ligado? Você tem que pisar numa piscininha assim, que é como se fosse um negocinho assim, rasinho. Só que só tem cloro, velho. Porque se o cara tiver micose, ele já cagueta ali. O Sheik é só... Já viu isso aí? O Sheik é só banheirinha. Como se diz, meu amigo, januzi. Não é nem jacuzzi. Você acha que ele vai... O Sheik compra ele, né? Ele vai falar piscininha. Mas o Benjamin, o negócio é o seguinte... É, mas o Cicinho tem razão. Com relação a quê? Você babava ovo. Babava ovo aonde? E outra, eu não sei, mas você viu o trabalho do Vitor Pereira uma maravilha. Peraí, peraí. É que eu acho que vocês... Mas ele pegou o Corinthians numa situação... Não, não, peraí, peraí. Ele pegou o Corinthians numa zona de classificação de Silvinho e deixou... O Bacaná, fazer esse discursinho que você tá fazendo aqui, qualquer um faz, Cicinho. Não, não. Eu não vi nenhum fazendo. Eu vi você. Você falando que o trabalho dele foi um sucesso. Precisa ir um passo à frente, desculpa. Você fica com esse discursinho de ganhou, é bom, perdeu, é ruim? Isso é tosco. Isso é tosco. Mas como que é tosco? É tosco. No Brasil, esse é o resultado. O negócio é o seguinte, Cicinho, vamos lá. O Vitor Pereira, ele não conhecia o futebol brasileiro. O Vitor Pereira não conhecia o elenco do Corinthians. O Vitor Pereira chegou no Brasil... Então, palmas pra diretoria do Corinthians, que contratou um cara que não conhece nada do Brasil. Foi um erro, foi um erro. Porém, ele chegou aqui com o Tocinho. Mas como que foi um erro se você falou que acertou? Escuta, escuta. Foi um erro a diretoria do Corinthians ter trazido o Vitor Pereira no decorrer do ano. Deveria ter trazido já no começo do ano. O erro foi da diretoria do Corinthians. Para de passar paninho. O Vitor Pereira, quando ele vem pra cá, ele consegue colocar uma quarta posição de reparto brasileiro e quase ganha a Copa do Brasil. Pode ganhar a Copa do Brasil. Esse é o discurso. Quase? Quase. Meu Deus, o que significa quase? Estão falando besteira. A que ponto nós chegamos? O negócio é o seguinte. Nação corintiana, a que ponto nós chegamos? Vocês quase ganharam o título da Copa do Brasil. Escuta, o negócio é o seguinte. Quase ganharam. O Corinthians na Copa do Brasil, o primeiro jogo, ele foi prejudicado pela arbitragem, para não usar um outro termo. Houve um pênalti aí não marcado a favor do Corinthians, claro, escandaloso. E no segundo tempo, o Corinthians engoliu o Flamengo no Maracanã. Mas engoliu, mas perdeu. Mas é que tá, Cicinho. Você precisa analisar o contexto. Esse discursinho, ganhou é bom, perdeu é ruim. Até meu sobrinho de quatro anos faz isso. Com o texto. O futebol brasileiro é assim. Você chama o Cicinho de limitado? Mais que limitado. Limitado aí pra você evoluir um pouco pra ser. Não, o futebol brasileiro é resultado, meu amigo. Se tem título, tem resultado. Mas como que... É o que se vende no Brasil. Eu queria entender... É o que se vende no Brasil. Eu queria entender, do seu mano, que eu questionei o olho inteiro. Aonde o trabalho do Vitor Perno no Corinthians foi bom? Foi acertar o time em outubro, quase novembro. E você acha que a culpa foi dele? Nos clássicos... Ah, ele é o técnico? Ué, mas ele pegou o carro em movimento, Benjamin. Você tá maluco? Ué, e por que aceitou? Se o Flamengo quer contratar ele, não pode ter sido ruim o trabalho dele. Nos clássicos... Faz sentido. Nos clássicos paulistas, perdeu quase todos. Benji, ele não pegou pré-temporada, ele não conhecia o elenco, ele não conseguiu... Isso daqui tá igual aquele cara com a mulher larga e continua apaixonado. Não é negativo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A mulher já foi embora, meu amigo, pode chorar. O Vitor Pereira, ele merece todas as críticas do mundo por essa atitude ridícula, de ingratidão que ele cometeu contra o Corinthians. O Vitor Pereira não era ninguém até pisar no Corinthians. Qual que é o currículo... Ai, ganhou o campeonato português, que você pergunta isso? Qual que é o currículo do Vitor Pereira? Eu acho que ele ganhou o campeonato na Turquia. Ai, nossa, ganhou o campeonato turco, gente. Tem dois times lá. Não tem, tem mais. É o Galatasaray e Bezikta, gente. Para, tem dois times lá. E o Fenerbahçe, três times. Três times. Fenerbahçe. Nossa, três times. A cidade de São Paulo tem mais rivalidade que a Turquia. Se for assim, aqui no Brasil, ultimamente, só tem dois. Só de brincadeira. Só de brincadeira, dá para comparar com a escala. Se a gente comparar o trabalho do Silvinho com o do Vitor Pereira, o que o Vitor Pereira ganhou? Vamos lá. O Silvinho ganhou nada. Qual foi o último técnico que falou que foi numa condição de protagonismo no futebol brasileiro? O Vitor Pereira, veja a mim. Mas como protagonismo? Ele caiu de paraquedas na Copa do Brasil? O Thiago Nunes. Paraquedas, não. Lógico, ele tomou taca do Atlético. O senhor não seja recalcado. O senhor não seja recalcado. O Corinthians, ele conseguiu um empate heróico lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Ganhou bem na Arena Corinthians. O Corinthians eliminou o Santos na Copa do Brasil. Então, o senhor guarda isso aqui. Resumo, resumo. É que você tem a amnésia. O Silvinho... O Silvinho atropelou o Cicinho, guarda. Simples. Espera aqui. O Silvinho, os torcedores corintianos sabem disso. Mas dá até pena, Chico. Esses ignorantes aqui, não. Mas o Silvinho pegou o Corinthians numa draga. Que draga, que draga. Ninguém acreditava. Davam-se que o Corinthians era um dos que ia rebaixar. Ele é fraco. O Silvinho colocou na zona de Libertadores. Aonde? O Silvinho. Ou vocês esquecem... Leva pro teu. Você gosta do Silvinho? Leva pro teu. Não, não é... É que eu estou comparando um com o outro. Estou comparando um com o outro. O Silvinho levou e o Vitor Pereira quase peça que o Silvinho pediu. O comentarista de futebol, eu acho que ele precisa ir um pouco além e ver o jogo, cara. Ele vê o jogo. O Corinthians, ele... Olha aqui. O Thiago Nunes, ele não teve padrão. Nas mãos do Silvinho, ele não teve padrão. Nas mãos do Carilli, ele não teve padrão. Você cansou de falar pro Corinthians? Quem deu esse padrão pro time? O Vitor Pereira. Nas mãos do Carilli, ele não tinha padrão? Nessa última passagem? Zero. O Carilli não deixou saudade. O Carilli é o último treinador no Corinthians que ganhou. O Carilli deixou saudade. Você está louco? O Carilli, em três anos, ganhou um tri-campeonato paulista e um campeonato brasileiro. Essa, Benjamin, ele começou muito bem em 2017. Em 2018, ele não foi tão bem. E em 2019, o Corinthians jogou um futebol patético. Ele ganhou um paulista contra o Palmeiras. Eu não gosto de você porque eu sou corintiano, mas o mano só está falando porracha. Olha lá, olha lá, olha lá. Está aqui, olha. Olha lá, olha lá. Está aqui, olha. Está aqui, olha. A tela aberta, só que o aplicativo. É o torcedor corinthiano. Parou, parou, parou. Olha aqui. Chega! O Kia, o Kia Jorabchan. Inventa a mensagem. O Kia Jorabchan, que é ao lado do Juliano Bertolucci, foram os empresários que trouxeram o Vitor Pereira para o Corinthians. O Kia deu uma entrevista, para onde que foi? Para a rádio 365, é isso? 365, dizendo o seguinte, aqui, abre aspas. Todo mundo ajudou e deu suporte ao Vitor. Afinal, o Corinthians fez uma oferta louca para o Vitor ficar, mas ele é profissional. Ele viu que pode ganhar o Mundial com o Flamengo. Sou contra essa situação. Acho que ele perdeu pelo menos um auxiliar, que é o Felipe, que não vai continuar com ele por todas essas razões. Gente, tem mais coisas. Cadê? Cadê? Cada pessoa tem seus motivos. Eu fui contra a ida dele ao Flamengo. E fiquei triste. Sei que o Vitor teve um problema com a família e decidiu sair. O que aconteceu, nem diretores e nem a torcida do Corinthians merecem. Gente, eu já falei isso outras vezes aqui. Se eu tivesse que escolher hoje para ser treinador entre o Corinthians de hoje e o Flamengo de hoje, óbvio que iria para o Flamengo. Óbvio. Óbvio. Vai pegar o melhor elenco da América do Sul, vai ganhar muito mais dinheiro, vai ter um time muito mais competitivo e a chance dele ser campeão é muito maior. Não é isso a discussão. A discussão é o que ele fez. A forma como ele fez. Veja bem. Romário, Edmundo, esses caras trocavam o tempo inteiro. Vasco, o Flamengo. Por que o Vitor Pereira, essa... Mas a questão é a gente tem que ativar aquele dia, eu achei. Tudo bem, mano, mas é absolutamente normal o cara receber uma proposta. Mas por que não falo isso? O Flamengo, que hoje, na minha opinião, tem o melhor elenco do Brasil, ele tem que ir. Mas eu achei que a questão é por que não ser sincero com a diretoria que trouxe para cá. Mas aí o problema é da diretoria do Corinthians que vacinou. Não, o problema é dele, Sheik. Não, a diretoria do Corinthians é a mesma coisa. Eles dormiram também. A diretoria do Corinthians vacinou por quê? A diretoria agora quer fazer uma nova proposta para que ele volte para o Corinthians. Não, não, isso aí agora não acontece. Não, mas pera aí. A diretoria do Corinthians, na tua opinião, vacilou por quê? Vacilou porque deveria ter dado um desfecho rapidamente a essa situação. Ficou prolongando, prolongando, crescendo uma conclusão do tamanho do mundo, quando, na verdade, era só liberar o cara. Ele demonstrou desde o início que não queria ficar. E já vinha, inclusive, todo mundo sabe aqui, já vinha conversando com o Flamengo. Sim, mas e por que ele não falou isso? Por que ele alegou a sogra? E é isso que se discute, não é o que faz ele em Flamengo. Mas aí é que está, Benjamin. A pergunta é a seguinte. Será que o Corinthians já não sabia disso? Essa é a pergunta. Será que foi criada ali uma história? Não é o Corinthians. As palavras saíram da boca do Vítor Pereira. Pois é, mas... Ele falou, eu não vou para lugar nenhum. Sheik, era só ele chegar para o Duírio e falar, agradeço, mas não quero continuar. Ah, valeu. Um abraço. Não existe a possibilidade ali, Vítor. Você não vai ficar, então você assume a bronca? No futebol isso existe. Não, não, não. Mas, Sheik, ele não ia comprar essa briga. Ah, é, o Corinthians ia pedir para ele mentir. A torcida está louco. O Corinthians ia pedir para ele mentir. Eu não estou falando que o Corinthians ia pedir. Assume a bronca. Assume a bronca. Assume a bronca. Ele criou ali um laço com o clube, isso é fato, até porque o contrário das besteiras que o Cicinho está falando aqui. Vixe, eu vi o laço. Ele conseguiu chegar na final da Copa do Brasil, que o torcedor corintiano jamais imaginava. Conseguiu sim. Agora, eu acho que tem muito mais histórias aí por trás disso. Mas é que está, Sheik. Então você está sabendo alguma coisa que a gente não sabe. Eu acho que tem muitas histórias aí. Você quando fala assim, você sabe alguma coisa. Então fala. Pois eu estou falando. O quê? Vai ver, vai ver. Teve uma situação dele assumir a responsabilidade. Não, mas você sabe. O que aconteceu? Eu acho. Não, você não acha. Você sabe. Eu acho. Eu acho. Desembucha, Sheik. É muito blá, blá, blá para uma situação que talvez tenha sido um acordo. Uma situação que, olha, assume a bronca. O Sheik não quer falar porque os principais jogadores do Corinthians não queriam mais o Vitor Pereira dentro do clube. Essa é a real. Os caras não aguentavam mais o Vitor Pereira lá dentro. O Sheik está igual aquelas ligações. Daqui a pouco, olha só. A astuta e perspicaz produção do Arena SBT foi atrás do personagem que, infelizmente, virou a polêmica entre essa treta em Corinthians e Flamengo, essa treta do Vitor Pereira. Daqui a pouco nós vamos mostrar quem é. Mostra ali, olha lá. Alguém imagina quem é? Putz. Olha lá. Se eu não estivesse do meu lado, eu ia falar que era ele que estava ali. Michael Jackson. Não, se sim. Se eu não estivesse do meu lado. Agora está na hora, ô Suel, você vai participar, hein? Hora da placa da Discord. Hora. Ai, 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 ai. Eu quero ver aí. Roda a vinheta. Vamos participar, Suel. Olha aqui, ô Suel, vou te explicar como funciona. Placa da Discord, você tem as placas. Eu vou fazer três perguntas. Você tem as opções de cada pergunta. Aqui já. E você coloca a placa nesse suporte. Quando trocar a pergunta, você tira a placa, tá bom? E coloca a outra, beleza? Beleza. Mas não vai pipocar, Suel. Eu estou pronto para isso. Para pipocar? É, uai. Não, você está louco. Pipocar aqui, Suel, é o que acontece. Pô, o Brasil meteu um chocolate na Coreia hoje. E cada gol do Brasil, rolava dancinha. E o Kane, né? Que foi jogador do Manchester United, que é irlandês. Jogou lá em vários clubes na Inglaterra. Hoje ele é comentarista de um canal na Inglaterra. Desceu o pau. Tem aspas aí, ô produção? Olha só o que que disse o Kane. Eu não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dança. Eu sei que tem um ponto da cultura. Mas acho realmente desrespeitoso com o adversário. São quatro gols e eles fazem toda vez. A primeira dancinha, ou seja lá o que façam, tudo bem. Então o técnico se envolve. Não fica... E ela, amor de Deus, vai ficar dando ouvido a um maluco nisso. Não acho isso nada bom. Pergunta da placa da discórdia. Dancinhas da seleção brasileira são... Falta de respeito, desprezo, alegria ou ousadia? Alegria. Peguem as opções aí, Suel. Vamos lá, vamos lá. Alegria e ousadia. Eu tô com alegria aqui. Eu ia dizer alegria, mas já que eu tô sem... Não, normal não. Acho normal. Não, normal não tem. Ah, não? Falta de respeito... Cadê a minha alegria? Desprezo, alegria, ousadia. Caramba, não tem alegria aí? Não tem do outro lado. Ah, tem alegria ou não tem? Eu vou esperar pra xingar a produção. Aqui, ó, pronto. Aê, já ia xingar o Edinho. Não, fui eu que errei. Ô, todo mundo alegria, ousadia. O que vocês acharam aí do que disse o Kane? Na verdade, ele, na minha opinião, ele não tem a menor condição de falar isso daí, né? Um cara que, quando jogava em 2001, ele acabou com a carreira do pai do Haaland, né? Que rompeu o ligamento. É um cara que dentro do campo era estourado e triste aí, ó. Dá pra ver a cara dele, um cara arrogante. Isso daí foi o que ele demonstrou na carreira dele. Então, ele não tá acostumado com a xinga brasileira. O Brasil é isso daqui, é alegria, é ousadia, é descontrair. E é isso que alegra pro mundo. O comentário dele foi do mesmo tamanho do futebol dele. O que você achou, mano? Ah, bem, já na boa, cara. Eu acho que o futebol, hoje em dia, tá um saco. Hoje em dia, tá um baita saco. Hoje em dia, se você marcar um gol no adversário, daqui a pouco você tem que pedir desculpa. Ô, desculpa, pelo amor de Deus, tirei o título da tua casa. Lá pro inferno. Futebol tem que ter zoeira, sim. Futebol, na hora da comemoração, o cara tem que comemorar. Tem que fazer dancinha. Tem que zoar mesmo. Tem que tirar uma onda. Como é que faz o pombo que o Tite fez? Faz o pombo aí. Nossa senhora. Não, o Tite foi assim, né? Que pombo. Vai, 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 vai. Tira, tira, tira a gente aqui. Tira a gente aqui. É isso. Não pombo, é uma pomba. Como é que foi o pombo aí que o Tite fez, mano? Faz aí. Colocou o braço pra trás. Gente, que coisa ridícula. É ridículo foi o Tite. Todos coordenados lá. Imagina os pais do mano vendo isso na televisão agora. Eu também imagino. Ô, Kenny, deixa eu falar um negócio pra você. Cada país, cada povo tem sua característica. O brasileiro é um povo alegre, é um povo musical, é um povo que dança, é um povo que tá sempre com sorriso no rosto, independentemente dos problemas que tem. Se você não entende isso, bicho, sabe pra onde você vai? Vamos pra próxima placa da discórdia. Ah, eu fico puto com esses babacas aí, velho. Não, vamos fazer o gol agora. O Brasil vai fazer o gol e todo mundo tem que chorar. Então, é isso aí, noção. Mais um react agora dessa vez, né? O Mano e o Cicinho, pelo amor... O Mano, pelo amor de Deus, filho. O cara, ele até agora não se conforma com a saída do Vitor Pereira. Tá pra ver pelo semblante dele. Não se conforma. O Cicinho acabou com o Mano, filho, no argumento. Ai, que sacanagem. Eu quero... Vou nem comentar aqui. Vou nem comentar, mas eu quero saber a tua opinião. O que você achou da declaração do Mano? Isso é chororô do Mano? Ou ele tem um pouco de razão? Pra mim, é chororô do Mano. Então, comenta aqui nos comentários. Antes de encerrar esse vídeo aqui, tu comenta aqui, aqui nos comentários mesmo, a sua opinião, o que você achou do argumento do Mano. Vou nem comentar mais nada. Comenta o top não aí. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Deixa o like e a inscrição também. Valeu.